Lançar uma notícia e você falar o que você acha? Pode. Se você não quiser falar, não precisa. Sobre... Sobre o pessoal meio que criticar o Domingão do Hulk, né? Na homenagem pra Marília. O pessoal criticou? O pessoal chegou a criticar? Teve crítica. O Domingão... O negócio? Teve crítica. Não, não o Domingão do Hulk, mas concordo, eu entendo o que você tá falando. Eles criticaram o fato de algumas pessoas estarem ali que não tinham absolutamente nada a ver com a Marília. E não o fato de você ser da música sertaneja que você tá ligado a... Sim. Ainda mais... A pessoa. É, eu acho que foi... Eu acho que... Eu não quero citar nomes, mas eu tinha um acesso muito grande à produção da Marília, a própria Marília, a Maiara, a Perdão, a Maraíza, principalmente. E eu percebo, eu sabia quem era quem ali na história da Marília. Principalmente da ligação dos quatro, dos cinco, né? Henrique Juliano, Maíra Maraíza, Marília Mendonça. Eram cinco. Os cinco muito unidos. São. É... Eu acho que muita gente tava ali pra aparecer. Não foi pra homenagear. Muita gente tava ali pra pegar um pouco daquele lofote. Isso é muito triste. Muito triste. Isso é muito triste. Porque a gente sabe de muitas pessoas próximas à Marília que quiseram estar numa despedida, mas preferiram ir ao cemitério. Porque lá não havia fotógrafo. O Cristiano é um do Zé Neto. Ele foi ao cemitério. Ele não foi ao velório porque ele não queria aparecer. Porque ele queria se despedir dela. A gente sabe que o Gustavo Lima é outro. O Gustavo Lima foi ao cemitério. Eu não tô dizendo que quem tava no velório tava ali pra aparecer. Não. Não estou dizendo isso. Foi um momento de muita gente poder se despedir dela. Mas, obviamente, numa tragédia desse tamanho, a gente tem de tudo. Inclusive oportunistas. Infelizmente. Mas você, a pessoa que vai apontar o dedo, cada um sabe avaliar sobre cada qual. Sim, Deus sabe de tudo também. Deus sabe de todas as ações. Eu acredito muito nisso. E outra coisa. É só pensar o comportamento dessa pessoa na vida em relação a Maia e Maraíza, por exemplo. A Maia e Maraíza. São irmãs da Marília. Irmãs. Era uma ligação de alma ali. Era uma ligação de alma. Desde o início, né, amigo? Eu vi coisa... Eu não imaginava que era assim tanto tempo. A Marília me chamou pra ir ao show dela em São José dos Campos. Foi o primeiro show da retomada. Que ainda tava aquelas divisões, sabe? E a Maia e Maraíza estavam lá. Cara, a ligação dela é absurda. Eu ia pra Portugal. Eu ia pra Portugal acompanhar a Marília. Um dia antes eu tinha falado com ela e com a equipe dela. A Marília falou pra mim pra eu ir pra Lisboa só. Pra fazer o show de Lisboa que seria dia 31, acho. Agora? Agora. E agora? Eu ia acompanhar a turnê. Eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal quando eu vi. Eu não queria acreditar naquilo. Era uma coisa muito... Eu também fiquei muito mal. E aí... É... Eu... Eu fiz uma opção ali. Que eu acho que também... Eu acho que é uma... Que é uma mudança do tipo de jornalismo que eu faço. Eu optei por não... Eu não publiquei nenhuma imagem. Nem do velório. Nem do... Você deve ter recebido várias, né? Tudo. E eu percebi também o engajamento dos outros Instagrams. Eu entendo perfeito. Tá tudo correto. Mas a minha ligação ali era muito... Eu fiquei muito abalado. Eu não queria postar nada. Porque... Eu queria que as pessoas lembrassem só. Do talento. É... Eu não sei o que vai ser. Agora eu tô falando séries. Eu não sei o que vai ser da música brasileira. Principalmente da música feminina. Sabe? Uma representante. Eu não vejo hoje uma compositora como a Marília Mendonça. Eu também não. E não existe... Eu acho que não vai existir nenhum homem que compõe e saiba das dores de uma mulher. Como uma mulher. Quem tem que falar com mulher é com mulher. Ela traduziu. Ela deu voz... Gente, ela falava tudo. Ela falava tudo que a gente sentia. Tudo que a gente sente. Eu tenho umas frases muito fortes das músicas dela. É... Tem uma frase que eu acho muito emblemática. De um verso de uma canção que ela fala. Eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Aham. Essa é forte. Essa é forte. Você não se apaixona... Ela se apaixona... A pessoa cria uma expectativa tão grande no boy. Então, quando conhece um... Acho que ele é aquilo. Mas não é. É coisa da tua cabeça. E fantasia aquilo. E vive aquilo achando que aquilo... É a expectativa de ter alguém. Aham. E assim... Ela falava como poucas. Como a... Sobre amante. Sabe? Ninguém falava como amante. Até porque... Nenhuma mulher tem coragem de cantar amante. Porque há duas coisas que a mulher... Uma sociedade feminina abomina. Tá? Que são... A prostituta e amante. Sempre. A amante é que termina o casamento. Não foi o cara filho da puta que comeu ela. Entendeu? Não. A culpa é sempre da amante. Sempre da amante. Então, ela cantou esse papel. Que mulher que tem coragem de fazer isso? Que mulher que tem coragem de fazer isso? São várias músicas... Se você prestar atenção nas letras... Várias músicas... Tem uma música que ela fala... É aquela... É... Primeiro... Que eu não tinha que estar aqui. Segundo... Que você não tinha que ter ligado pra mim. Você ligou... E eu atendi. Eu penso não... Mas falo sim. Bem pior que eu... É você... Que não deveria estar aqui. Bem pior que... Que troca... Como é que é? Troca uma... Por duas horas de prazer. Por duas horas de prazer. E aí ela fala assim... Termina falando assim... É... Eu vim aqui... Porque eu não tenho nada a perder. Já você... Você tem uma mulher. É foda, cara. Que poesia. Isso é poesia. É uma poesia que é transgressora. Ela foi transgressora. O que é transgressora? É enquanto tá todo mundo indo pra um lado... Ela vai pro outro. Enquanto todo mundo canta o amor... Ela canta a dor. Enquanto todo mundo canta o amor perfeito... Ela fala... Não, o amor não é imperfeito. Porque nem todo amor é perfeito. Às vezes você se apaixona pelo homem errado. O homem tem mulher. Mas se você se apaixonou... Como é que você vai se controlar? Entendeu? Ela canta o desamor. As agruras do amor. Ela canta essa... Ela deu voz a todos. E a música da prostituta? Que chama-se Troca de Calçada. Foda. Cantar prostituta em primeira pessoa. Ela canta como se fosse uma... Cara, isso é fora do padrão. E aí outra coisa que ela também foge do padrão. Na música... E aí volta aquela questão do idealizar a pessoa que tá em cima do palco, sabe? Quando você vê uma pessoa... Principalmente uma mulher em cima do palco. A gente botava como se... A mulher perfeita. Aquela... Putz. Aquele corpão é Beyoncé. É Rihanna. Sabe? E aí chega uma mulher... Você fala... Não, mas aquela moça é normal. Entendeu? Ela não é a moça de uma vitrine. Não. A moça que a gente conhece na nossa vizinha. Ela... Eu, eu pareço com ela. Todo mundo... Todo mundo tem um amigo que parece com ela. Ela se identifica. É. E aí você iguala. É a tal da identificação, sabe? É a tal de jogar... Todo mundo é igual. E ela... E a postura dela na vida era uma postura... Não era uma postura de uma superstar. Ela não andava com segurança. Você sabe disso. Aham. Seja o que você conhecia, Marília. Eu não cheguei a conhecer ela pessoalmente. Nossa, eu sou muito fã do trabalho dela, mas eu não cheguei a conhecer ela pessoalmente. Ela não andava com segurança. Ela andava... Ela e o Henrique. Todo lugar que eu ia, estava ela e o Henrique Bahia. E assim, é a simplicidade. Ela era o Brasil simples. Eu me lembro de um show que ela fez, que ela... Que era uma prefeitura que contratou ela. E aí, tinha uma área VIP, que era só o pessoal da prefeitura. E ela ficou puta. Porque o povo estava lá atrás. E ela queria cantar para o povo. Que isso. Ela fez um projeto chamado Todos os Cantos, patrocinado pela Ação Livre, pelas organizações Globo, que ela levou a música de graça. Ela chegava, panfletava e à noite fazia o show de graça em praça pública. Foi ela. Ela fez lá em BH. Parou. 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 Sabe o que é isso? Isso é audácia. Isso é só para querer levar a tua música. Ela... E isso é um grande problema dos artistas. Ela não tinha vergonha do público dela. A pior coisa do artista é quando ele tem vergonha do seu público. E tem gente que tem vergonha do público dela. Como assim? Tem gente que prefere cantar para a elite. Ah, é? É. Prefere cantar para os ricos. Prefere cantar no Leblon. Prefere cantar, sei lá, numa casa de shows foda. Cantar para o povão... É assim, a pessoa tem que ter orgulho. Ela cantava para a classe C, D e E, amor. A Marília era cantora do povo. Era isso. Ela não cantava para a elite. Ela sempre cantou para o povo. Ela não cantava para o Leblon nem para os jardins. Ela cantava para o Nordeste. Ela cantava para o sertão nordestino. E ela estourou primeiro... Primeiro lugar no Brasil onde ela estourou o chão, assim, Nordeste. Não foi no Sul nem no Sudeste. É isso. Falei muito? Não, nego. Mas eu tenho mais uma pergunta disso. Alguém te procurou para falar sobre o assunto Marília? Tipo, alguém queria dar entrevista sobre alguma coisa? Você está falando sério? Você está rindo, quer dizer, teve isso? Ai, gente, para. Teve isso? Não, só você teve. Não é falar quem? Você está sabendo de alguma coisa? Não, só o Camila... Ai, não, gente. Eu não vou falar sobre isso, não. Não, mas eu não quero que você falasse quem. Mas procurou. Mas, gente, o ponto inicia. A gente procurou. Ponto. E eu falei, não. Não vou. Não vou ouvir. Não quero. Falar o quê, gente? Porque, na boa, na boa, quem pode ter condição emocional de falar? Você está doido. Se você realmente gosta... Assim, eu vi a dor do Vander, do Murilo, mas eles fizeram questão porque era necessário dar entrevista para o Fantástico. Agora, se ele está me procurando, o que é palco, né, amor? O que é o... Porque se você tem que fazer uma entrevista para o Fantástico, ponto, acabou, segue o jogo. Entendeu? E foi isso que foi feito. O Vander, sim. O Vander, o Vander Oliveira, o dono da Work Show, esse cara foi o cara que deu chance a Marília Mendonça. Eu vi ele... Foi ele. Foi ele. Porque ninguém falou assim, mas você vai dar chance para essa moça? Ela era totalmente fora do padrão. O que era o padrão na época? Era a Paula Fernandes. A Paula Fernandes era o padrão de mulher que cantava sertanejo. Linda, magra, bonita, rica. Entendeu? É isso. A Marília vem contra tudo isso. E ela procurou ele também quando ela era bem nova, né? É. Ela começou a trabalhar com ele como compositora com 11, 12 anos de idade. Ele falou que tinha preveservado a vida de artista, porque ela era muito nova para entender essa vida. E aí depois quando ela ficou maior, se não me engano... Sim. Foi ele e o Henrique. Ele, o Vander e o Henrique que deram chance a ela. Isso. São as duas pessoas responsáveis pelo sucesso da Marília Mendonça. Sucesso como cantora. Ela como compositora é... Fenômeno. Ela. Ela. A primeira música que ela fez com 12 anos, se não me engano, 13 anos. Gente, que música é essa? Uma criança. E aí ela cantava... Eu já falei isso várias vezes em algumas e outras entrevistas, que eu acho que é importante ressaltar aqui, porque a gente tem um público diferente. Ela escrevia... É uma coisa que eu aprendi, que eu não sempre sabia o que é isso. Chama-se eu lírico. O que é eu lírico? Eu lírico é quando você escreve sobre uma pessoa que não é o seu gênero. Tipo, eu sou um homem e eu vou escrever como uma mulher. Isso é dificílimo. Porque geralmente o homem escreve como homem, tá? Ok, ela escreveu como homem. A Marília escreveu como homem. A música é Cuida Bem Dela. Aquela música que ele falou ali. Eu vi ela falando. É um homem falando pra outro homem. Cuida bem dela. Ela gosta que reparem no cabelo dela. Nossa, você é... Cuida bem dela. Porque eu não fui legal e aí eu perdi ela. Então, assim, é basicamente o recado que ela quer falar pro homem. Olha, presta atenção na mulher que você tem, cara. Trata ela bem, cara. Porque senão você vai perder. Se não me engano, foi a última entrevista que ela deu pro Fantástico, não foi? Que ela falou sobre a música... Sobre essa... Sobre isso. Ela falou? Ela falou. Eu vi, eu tava vendo, né? A homenagem que fizeram pra ela. E ela comentou sobre a música dela, a Mayara e a Maraísa. E ela comentou que, tipo, ela fez essa composição porque ela queria mostrar o que as mulheres queriam ver, que é um homem... Falando pro outro lado. Falando pro outro lado. Porque parece uma coisa irreal. É uma coisa que não... Amigo, quando que um ex vai falar pro atual Cuida Bem Dela e eu perdi? Mas é isso. Não fala. Não fala. Não fala, mas deveria falar. Deveria falar. Porra, eu não fui homem o suficiente, mas trata ela bem. Deveria sumir. Eu sou um bosta. Trata ela bem porque eu fui merda. Exatamente. Pô, do caralho. Isso aí... Sabe o que é isso? Genialidade. É. Isso é a genialidade. Por isso que ela é gênia. Era gênia. E é sempre que você era gênia. Porque ela fugiu do trivial. Você fazer o normal, todo mundo faz. Ela foi, fez o anão. E assim, é tão estranho, cara. Tão estranho a gente perder a maior. É uma... É... É... Eu senti... Porque eu não conhecia ela pessoalmente. Eu senti muito. E doeu demais. E dói. E eu acho que é uma oportunidade pras pessoas perceberem e olharem a obra dela. Eu acho que vocês que estão em casa... Eu acho que é uma dica legal. Pega a letra da música. Porque às vezes a gente canta e não repara que ele tá cantando. Você concorda? É, isso é verdade. Então pega a letra. Procura lá na internet. Vai lá. Procura Letras de Maria Mendonça. Você vai entender. Você vai... Caralho. Você para bastante dia. Porque a bicha tinha composição. Tinha muita. Aham. E assim, eu não quero pensar nisso. Tipo... Eu quero, assim, olhar pra trás e entender a passagem rápida dela. É isso que eu procuro no futuro. Não agora. Porque a dor ainda tá muito presente. Mas eu quero, daqui a um tempo, olhar pra trás e falar assim... Ah... Por isso que ela veio e causou tanto rápido. Porque tá aqui o legado dela, sabe? Porque uma... Desculpa. Uma pessoa fazer história com cinco anos de carreira musical como cantora é muito estranho. Porque você demora muito tempo pra você bombar. Ainda mais da música, né? É! Sabe? É tudo Deus. É Deus. É Deus. Eu tô falando muito? Tô falando muito... Não, tá incrível. É muito isso. Mas eu achei muito legal isso. É. Porque, enfim... Você admirava a Marília. Admira. Porra! E vai ser pra sempre. Ela vai ser eternizada. Com certeza. Vai ser lembrada pra sempre. É. Eu acho que é a maior perda. É. A maior perda nas artes que... E teve o Paulo Gustavo também uma grande perda. Mas o choque... Porque o Paulo Gustavo passou por um período de internação... A galera tava ali, tipo, torcendo pra melhora dele. Mas ele tava assim... Mas poderia acontecer alguma coisa. Não foi imediato. Não foi imediato. O Damarie foi... Doeu demais também, claro. Mas o Damarie foi mais inesperado. Foi muito chocante. Muito chocante. E foi tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido. O Damarie foi mais inesperado.